Chico Xavier, Parnasso de Alentúmulo, Espírito, Alfonso de Guimarães Sinos Escuto ainda a voz dos campanários, entre aromas de rosas e açucenas, vozes de sinos pelos santuários, enchendo as grandes vastidões serenas, e seguindo outros seres solitários, retomo velhos quadros, velhas cenas, rezando as orações dos septenários, dos ofícios, dos terços, das novenas. A morte que nos salva não nos priva de ir ao pé de um sacrário abandonado, chorar como ainda faz a alma cativa. Ó sinos dolorosos e plangentes, cantai como cantáveis no passado, dizendo a mesma fé que salva os crentes. Santa Virgo, Virgino Sobe da terra em ondas luminosas um turbilhão de vozes e de lírios, buscando-vos nas luzes harmoniosas, ó Virgem da pureza e dos martírios. Imagens de turíbulos e rosas aromatizam todos os empírios. Há na terra canções maravilhosas entre as luzes e as lágrimas dos sírios. Senhora, o mundo inteiro vos festeja em magnificência ampla e radiosa nos altares simbólicos da igreja. Eis, porém, que vos vejo nos caminhos onde a vossa virtude carinhosa consola e ampara os fracos pobrezinhos. Amém. Amém. Amém.